Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui me recuperando ainda da gripe que me deixou arriada no fim de semana, mas eu já consegui um tempinho. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu faço o que? Vídeo, né? Então, eu queria fazer um vídeo, eu já estava planejando desde antes, fazer um vídeo sobre relacionamentos, com todas as perguntas, todas não, mas algumas, selecionei algumas perguntas que eu recebo das leitoras, do pessoal que acessa o canal do YouTube e deixam suas perguntas e eu peguei algumas de suas perguntas para responder através desse vídeo e eu tenho certeza que, de repente, o teu caso é bem parecido e esse vídeo vai servir para você, tá? Vamos começar? Eu escolhi cinco perguntas hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu faço uma segunda parte, tá bom? Depois, com outras perguntas, que são muitas. Vamos conversar. Então, o tema de hoje é relacionamento, tá? A primeira. Nos conhecemos há um mês e ele já fala que me ama e quer se casar comigo. Eles são rápidos assim mesmo? Essa é uma das perguntas mais comuns, tá? Que eu recebo. Bom, deixa eu ser rápida, não é a resposta. Sim, eles são rápidos, mas depende, tá? Essa coisa de dizer que, ah, eu te amo, I love you. Eles já falam, I love you, né? E o I love you para eles é tipo, eu gosto de você. Não é o I love you, não é o eu te amo do português, tá? Que a gente ainda tem, ainda, ainda, leva um tempo para digerir, para falar também, para expressar, tá? Não é da mesma forma que a gente expressa em português o eu te amo, tá? É diferente. Então, para eles, eu falo, I love you, significa, estou afim de você, gosto de você, te quero, só. Tá? Não vai achando que o cara está jurando amor eterno, porque não é. Bem assim, tá bom? E rápidos eles são, tá? Geralmente, eles, se eles gostam mesmo, são decididos, é o que eu falo, em dia que está afim mesmo, não fica enrolando, tá? Ele vai, vai logo apresentar para a família, vai, né? Vai mover os pauzinhos ali para vocês ficarem juntos, tá? Ele vai fazer o possível e o impossível, às vezes, se ele realmente tiver afim, tá bom? Não se preocupe. Agora, se ele não mostrar nenhum interesse, não apresentou nem para a família, então, você já fica aí ligada. Esse indiano aí está te enrolando, tá bom? Segunda pergunta. Mulheres divorciadas e com filhos. Esse é também uma das perguntas que eu mais recebo. Como são tratadas e se a família indiana, caso essas mulheres brasileiras ou estrangeiras, né? Divorciadas e com filhos, se relacionem com indianos e cheguem a casar com eles. Como elas são tratadas e se a família aceitaria esse relacionamento? Bom, acho que você já sabe a resposta. Não. A família não aceita, tá? Na maioria dos casos. Na maioria, posso dizer, 98% dos casos, tá? Eu conheço alguns casos. Brasileiras mais velhas, casadas com indianos bem mais jovens. Apesar de não aparentar tanto, porque elas são muito bonitas e bem cuidadas. E os caras na Índia, geralmente, parecem mais velhos. E os rapazes parecem um pouco mais velhos. Então, essa diferença não é tão gritante assim. Mas, no papel, lógico, a diferença existe. E as famílias indianas ficam pra morrer. Porque, às vezes, a mulher tem quase a idade da mãe do cara. E isso, pra eles, é assim, é um absurdo. Como assim? Isso não existe. Então, é muito difícil, tá? Se você tá num relacionamento como esse, ele vai ter que ser muito macho pra enfrentar a família. E ir atrás do que ele quer. Ficar pra ficar contigo. Porque é uma barra pesada. E pro indiano, contra a família, é algo muito, muito, muito sério. Tá bom? E em relação a mulheres que têm filhos, depende do indiano. Alguns indianos podem até o marido que eu falo, o rapaz, né? No caso, pode ser que eles tratem como filho. Pode ser que não dê muita bola. Não sei dizer. Mas há casos e casos, né, gente? Agora, a família dificilmente vai aceitar tanto as crianças como você. Tá bom? Já fica o recado, né? E aí depende da disposição do teu indiano pra lutar com isso. Agora, caso ele esteja disposto, não venham morar aqui na Índia. Porque não, você não vai ter paz. Tá bom? Não vai, é... Quer dizer, eu digo, se vocês morarem com a família dele. Eu conheço, tá? Casais que... Dessa mesma situação. A mulher mais velha, o rapaz mais novo. Moraram com a família. E deu tudo errado, gente. Nossa, foi só sofrimento. Até que eles mudaram pro Brasil. E finalmente as coisas começaram a andar. Mesmo assim com muita dificuldade. Tá bom? Então fica aí o recado. Terceira pergunta. Converso com um indiano casado. Mas ele diz que é apaixonado por mim. E aí, gente? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço mesmo, né? Com essa pessoa. Bom... É... Ai, mas eles são infiéis, assim? Na cabeça deles, isso não é infidelidade. Tá? As esposas nem sonham que eles tenham essas... Ou, às vezes, até sabem. Aí já não é... Não sei. Não sei dizer. Mas eles... Mas eles... Eles são assim. Eles fazem isso. É bem comum. Tá? Eles fazem mesmo. É... Tem seus namoricos virtuais. E... E... Que não levem nada. E nunca larga a mulher. E você fica aí bobona, apaixonada, achando que ele vai largar a mulher dele na Índia. Tá? Com o casamento que foi arranjado pela família. A família dela deu um dinheirão pra ele casar com ela. Tá? Deve ter dado o carro, o dote. Vocês sabem. Se vocês acompanham o meu blog, acompanham os vídeos, vocês sabem que aqui na Índia existe o dote. Que é dado pela família da noiva ao noivo. É... Quando eles se casam. Então, envolve muito dinheiro. Propriedades. Imóveis. É... Relações... É... De família. A coisa é complicada, muito profunda. Não se mete nisso. Então, não fica achando que ele vai largar a indiana pra ficar contigo. Tá? Mesmo que você venha aqui pra Índia. Ele vai só aproveitar, né? Ter relações exórdia com você. Aproveitar, né? Ficar um bem bom contigo. E vai voltar pra esposa. Você nunca vai ser a esposa dele. Tá? Desiste. Tá bom? Vai procurar outro indiano solteiro. Que tá cheio de indiano solteiro na internet. Tá bom? Próxima pergunta. Eles têm o gênio forte? São pavio curto mesmo? São, gente. Muita gente me pergunta. Nossa, mas qualquer coisinha que a gente fala, eles já explodem. Eles são muito agressivos. E... Ao mesmo tempo que eles são muito românticos, né? Que demonstra aquela coisa toda, né? Aquela coisa bollywoodiana. Ao mesmo tempo, eles são muito... Como é que eu vou dizer? Pavio curto mesmo, né? Explode com muita facilidade. Às vezes uma coisa pequenininha, né? E responde daquele jeito, atravessado. São assim, gente. Se você conhece árabe, também é bem parecido. Mesma farinha do mesmo saco. Tá bom? Bem parecido. Eles são assim mesmo. É... É cultura. É cultural, gente. Não vou dizer eles são assim, se eu sou o maior do caso, mas... É cultural, tá? Eles são assim mesmo. E... Dependendo da região da Índia, pode ser que eles sejam mais ou menos nesse termômetro aí do pavio curto, né? É... Norte da Índia. Eles são bastante nervosos, bastante agressivos. E pavio curto mesmo, não agressivo, não de ser violento, né? Eu digo assim, de ter aqueles... Aqueles... Né? Petit. Né? Muito petit. Né? E isso é uma coisa... Eu falo com uma experiência própria. É... No começo eu falo, gente, mas eu só perguntei. Eu só tô perguntando. Não precisa... Né? Sair atirando pedra com as palavras. A gente brigava muito no começo por causa disso. Por causa dessa... Tô perguntando uma coisa que ela vem aquela resposta... Ah, atravessado. É, peraí. Peraí. Eu tô perguntando, né? E até hoje. Não muda. Não muda. Mas eu continuo insistindo. Não desisto, né? Aquela conversa dele não desiste nunca. Né? Mas era que sim também. Né? Mas eu já vi que na casa dele é a mesma coisa. Os irmãs, a família. Tudo igual. Né? Tudo faria no mesmo saco. Então, é cultural. Vai se acostumando. Porque é assim mesmo. Não vai chorar no primeiro mês de casamento. Ele é grosso. É assim. Já vai se acostumando. Tá? Se não aguenta, já pede pra sair antes de começar. Tá? Antes de entrar nessa. Tá bom? Última pergunta. Tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Já estamos quase em 10 minutos de vídeo. Porque eu falo pra caramba, né gente? Vocês já perceberam. A última de hoje. Estou noiva de um indiano. E vamos nos casar. Mas eu não conheço a família dele ainda. E ele não me fala o que a mãe dele acha de mim. Tá? Eu recebo várias mensagens bem parecidas com essa. Tá? Bom. A primeira coisa. Tem coisas que não estão batendo aqui. Você está noiva de um indiano. Mas vocês vão se casar. Né? Mas você não conhece a família dele. Como assim? Tem certeza que ele é indiano? Né? Gente. Como eu sempre falei. Já falei no início do vídeo também. É. O casamento. Não tem essa coisa do casamento. Se o indiano decidir casar. É só avisar. Tipo. Faltando um mês pro casamento. Ou uma semana. Como já aconteceu na minha família no Brasil. Gente. Não existe isso. A família vai ter que ser comunicada. Em primeira mão. Né? Eu estou gostando da fulana. Pronto. A família vai casar. Né? É. Quando ele levanta o nome de alguém. Dentro de casa. Tá? Pra dizer que gosta. Ou que está se relacionando. Ou que tem interesse. Que é casa. Pronto. A família já está. Devidamente informada. E aí. Vão começar a discutir. Vai virar assunto de família. Debate total. Né? E. Vai caber. A família. Se aceita ou não. Né? Aí não sei. Aí depende de cada família. Tá? Mas se você está noiva. Como você diz. E. Vai casar com o indiano. Mas você ainda nem conhece a família dele. Então. Pera aí. Esse casamento não vai acontecer tão cedo. Tá? A não ser que ele mora no Brasil. Aí com você. Vocês casem no cartório. Mas. Perante. A família dele. Não tem valor nenhum. Tá bom? E. Não sei. Cada. Né? Cada caso é um caso. Né? Mas. Eu estou falando assim. Do que. Do que acontece aqui. Tá? Na Índia. E da cultura indiana mesmo. Bom. Sendo a noiva estrangeira ou não. A família tem que estar a par. Tem que aceitar. E. Agora. O que a mãe dele acha da noiva? Geralmente. Elas acham. Nenhuma mãe. Acha nada de bom. Né? Da namorada do filho. Da noiva. Geralmente. Elas sempre tem uma escolha melhor. Né? Mas. Aí depende do. 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 Quão firme. Ele. Ele será. Diante dessa mãe. Né? Tá bom? Então. Foram algumas perguntas. Que são bastante repetidas. Aqui no. Que eu recebo muitos e-mails. Né? A respeito. E. Tem chovido muito. Gente. Muitos e-mails sobre relacionamento. Apesar de eu não querer. Falar muito sobre relacionamento. Que dá muito pano pra manga. E tá. E. Mas. Tem chovido. Então. Eu me senti na necessidade de. E. Como eu tenho. Não tenho tempo pra falar. Responder a todos os e-mails. E dar. Dicas. Ou sei lá o que. Pra vocês. Eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo. Porque muitas perguntas. É. A sua pergunta poderia estar incluída aqui também. É. Agora um recado. Tá? É. Se você. Né? Vou deixar bem claro. Eu não. Vou responder. E-mail de. Meninas. Menores de idade. Tá? Não vou. Não vou. Tá? Pessoas que estão. Meninas na internet. De 17. 16. 15 anos. Se relacionando com indiano. Com paquistanês. Com bangladesco. Não sei mais o que lá. Com. Sei lá. Marciano. Gente. Não vou responder. Tá? Não vou. Não vou. Tá? Isso é coisa. Vocês com seus pais. Não vou. Me responsabilizar por isso. Não tenho nada a ver com isso. Tá bom? Mas. Eu já posso dizer um conselho. Sai dessa. Tá? Sai. Vai estudar. Né? Vai ser alguém na vida. Né? Para com esse fogo. Vai ser alguém na vida. Depois você vai. Dar o que você tiver que dar. Tá bom? Então. Sossega o facho. E vai estudar. Tá bom? Agora. Eu fiquei. A tia ficou brava aqui. Né? Agora. Vamos encerrar o vídeo. Né? E eu venho depois. Continuo com outro vídeo. Com a parte 2. Relacionamentos. Porque sempre vai ter muitas perguntas relacionadas a isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E que a sua pergunta tenha sido respondida. Aqui nesse vídeo. Tá? Um abraço, gente. Tchau. Tchau.